Um caso que você viu no Cidade Alerta e agora nós retornamos com o assunto, viu? A morte de um menininho, garoto, de apenas seis aninhos, que teria sido liberado pela Unidade de Pronto Atendimento de Toledo e morreu horas depois. A polícia segue na investigação do caso para a conclusão do inquérito. Roberta, quais as novidades dessa situação? Wagner, nós acompanhamos esse caso desde o início. A polícia civil que investiga esse caso teria aí um prazo de 30 dias para concluir esse inquérito, mas acabou pedindo uma prorrogação para que mais pessoas sejam ouvidos antes da conclusão de toda essa papelada. O menino Igor, de apenas seis anos de idade, morreu depois que fez uma cirurgia de adenoide na cidade de Curitiba, capital do estado. Ele voltou para cá de acordo com a mãe dele, ele começou a passar mal, acabava expelindo sangue pela boca. Eles buscaram atendimento na Unidade de Pronto Atendimento aqui da cidade de Toledo, que fica a cerca de 60 quilômetros de onde a família mora, que fica em São José das Palmeiras. A mãe alega que nesse primeiro atendimento houve negligência da médica, ela não teria pedido alguns exames ali. E mandou então a criança de volta para casa. O pequeno Igor passou mal novamente e no dia seguinte acabou morrendo. Vamos ouvir o que diz o delegado que está à frente das investigações. O inquérito policial foi instaurado. Nós já ouvimos a mãe dessa criança e também o médico que a atendeu em São José das Palmeiras. Foram solicitados também os prontuários médicos e expedido carta precatória para então que essa médica que a atendeu na cidade de Toledo seja ouvida. Bem como também a equipe médica que transportou essa criança da cidade de Toledo até a cidade de São José das Palmeiras. Finalizado esse procedimento, nós iremos então encaminhar ao Ministério Público para demais providências.